Eu me sinto uma pessoa privilegiada por viver no mesmo mundo e no mesmo tempo de Bernardo Kuczynski. Eis aqui um dos escritores mais certeiros, mais ousados da literatura brasileira. Ele não tem medo de escrever em palavras simples, porém muito cruéis, histórias do nosso dia a dia. Temas difíceis de serem abordados, certos tabus da nossa sociedade. Pretérito Imperfeito vai falar sobre adoção e sobre uma adoção mal-sucedida. Não aquela adoção idílica que se imagina em cartazes e todos os locais e as pessoas que pretendem fazê-la. O livro inicia com a carta que o pai vai escrever para o seu filho, que nesse momento está distante. Filho esse que se tornou dependente químico ao longo da vida. Ele, o pai, é um cineasta que viaja pelo mundo, tem vários projetos, especialmente projetos documentais. O livro se inicia no ano de 1979. A história se inicia em 1979. Ele está fora do Brasil, gravando um documentário. Ele recebe um telefonema da esposa avisando que existe uma criança para ser adotada. E que ela não quer que ele volte, mas que se ele não se importar, ela gostaria de começar a fazer os trâmites. Era uma coisa esperada pelos dois. No qual ele aceita prontamente, quando ele chega, tem um bebê em casa, com um mar de fraldas, coisas novas e muitos problemas a serem enfrentados. Toda a história que essa criança carrega, toda essa história de abandono, vai assolar a família. Eles vão tentar compensar isso com o máximo de amor possível, mas de forma um pouco conhecera, sem saber direito os preâmbulos e o psicológico que uma criança chega após uma adoção, o que ela passou antes disso e sem saber também muito bem qual é a origem desse menino, desse menino que vai viver com eles. E o tempo passa, aos dois anos eles descobrem que o menino, aos dois anos de idade, o menino começa a apresentar traços negros, que não eram muito presentes anterior a isso, no momento anterior a isso. Então, a diferença biológica passa a ter mais importância na história. Mesmo assim, ele cresce como uma criança feliz, muito afável, especialmente afável com as outras pessoas, no primeiro dia de aula, ele é muito querido, ele conhece todo mundo, ele não tem problemas com isso. Eles têm uma quebra na rotina quando vão viver nos Estados Unidos durante um ano e o menino se mostra bastante integrado lá, ele gosta da escola para estrangeiros, onde ele estuda, e ele pede aos pais para passar mais um ano lá, para passar mais um tempo. Os pais, sem titubear muito, achando que é uma ótima ideia para o menino, no início da adolescência, poder ter esse contato com outra língua que não a sua, poder ter mais formação, eles deixam rapidamente, eles permitem, sem titubear muito, sem pensar demais, ele passa lá e aí ele tem a primeira crise de depressão, o menino. E isso, para ele ter contato com a maconha, é um passo muito breve, é um passo muito curto. E aí são todas as desaventuranças dessa criança, que chega à idade adulta, ao longo do livro, e a relação com os pais. A voz principal do livro, narrada em primeira pessoa, é a voz do pai, mas algumas vezes a mãe se manifesta, não concordante com algumas atitudes do pai, e a gente vai acompanhar toda a trajetória dele, o momento que ele sai de casa, e um suspiro que ele faz, indo viver em Israel, em busca de algum tratamento. Lá ele se casa, Israel é conhecida por ter um tratamento forte, um tratamento muito preciso para o combate de quem tem dependência química. Não é abordada religião nessa conversa, nessa ida dele, embora a mãe seja judia e o pai seja de descendência árabe, de descendência libanesa, no caso, e a história transcorre. O que mais chama atenção no livro, como é comum o Kuczynski, é a linguagem direta, ácida, uma linguagem cortante, a empatia que você consegue ter dentro de uma história muito triste. E também a coragem de abordar um assunto que é sempre tido de forma muito floreada, que é sempre falado de forma muito floreada, de uma forma mais real. E o quanto esse narrador e esse pai, depois das desaventuranças, depois dos problemas que o menino apresenta, e vai estudar mais sobre a adoção. E aqui a gente tem, de uma forma documental, várias linhas de psicologia que falam a respeito disso. A gente tem um grande livro na mão, Pretérito Imperfeito, e mais uma vez o Bernardo Kuczynski se firma como o grande autor que ele realmente é. E que eu adoro ler, e que eu nunca me furto de ler um lançamento dele, um livro novo, ou revisitar seus livros antigos. E por esse, e muitos outros motivos, este é um livro essencial, lançado no final de 2017. Li agora, no comecinho de 2018, e é uma leitura obrigatória a todos. Sinopse em três palavras do livro é adoção, dependência e resgate. Boa leitura a todos, até o próximo Literatórios. E apenas um adendo. Há pouco, o Kuczynski fez um bate-papo com o Julian Fuchs, cada um falando dos seus livros, né? Ele falando do Pretérito Imperfeito, e o Fuchs falando da resistência. É uma leitura casada, maravilhosa, cada uma a seu momento, cada uma com o seu contexto. Então, acho que vale muito a pena fazer essa dobradinha. Boa leitura, até o próximo Literatório e tchau, tchau. O que sabíamos sobre adoção? Nada, absolutamente nada. Passada quase uma vida, quando o feito não pode ser desfeito, pus-me a estudar. Hoje, sei alguma coisa, pouca coisa. Noções piscadas, um oceano de problemas. Tomem um susto. O senso comum vê a adoção como um ato de caridade. Quanta ilusão. Adota-se quase sempre para ter uma família, não para dar uma família à criança. É o miserável desamparo nosso que nos move, não o desamparo maior da criança. Adota-se para fugir a um luto, para compensar uma perda, para salvar um casamento, ou por uma combinação desses motivos. O grupo do conhecimento? O grupo do conhecimento, ou por uma família à criança. O grupo do conhecimento.